E aí galera, tudo na paz com vocês, tranquilo? Galera, tô aqui no Poli, São Bernardo do Campo, vou deixar uma dica de Fusca aqui, ó, que Fusca interessante, gente, tá meio customizado, tá? Vou deixar o contato já aqui, ó, do Thiago, é um Fusca 73, vamos ver se sai na imagem, é um Fusca 73, ele tá pedindo R$ 17,900, vamos ver se tem um contato, gente, aqui ó, 11, né, 11, 9, 4, 7, 17, 6, 8, 9, 9, 11, 9, 4, 7, 17, 5, 8, 9, 9, Fusca, ó, todo legalizado do ano 73, gente, é bem interessante, ó, já tá a placa Mercosul, documentação em dia, tem o teto solar, aquele que é cortado, né? Rodas aqui, ó, retrovisores, o vidro aqui tá original, aqui pessoal, olha só, já tá com o teto, né? Aquele teto aqui é cortado, tá chuviscando, então a imagem vai ficar um pouco estranha, pessoal, tem uns detalhes, ó, que tem vários trincados na pintura, né? É do carro mesmo. Dá uma olhada lá dentro, gente. Fisquinha no 73. Ele é um marrom metalizado. Aqui, ó, já tem aquele, o vidro basculante atrás, né, pra entrar ar. Vamos ver se dá pra ver aqui dentro. Acho que o outro lado tá aberto, porque ele deixou a bolinha aqui de... De golfe, ó, interessante, customizado. O vidro dianteiro também, ó, bascular, basculante, né, ó. Tá aberto. Deixa eu ver se ele deixou aberto aqui pra gente poder dar uma olhada lá dentro. Tá aberto o vidro aqui, ó. Tá. Ah, deixou aberto aqui, galera, olha só. Forração. Os bancos de couro de época. Tem uns detalhezinhos pra fazer o carro, gente. Mas pelo valor, R$17,900. Documentado. É uma manopla de câmbio, bola de bilhar, né. Tem somzinho, o volante é o de baquelite de época, né. Isso aí, gente, ó. Tentar mostrar aqui a forração do teto. E a forração do teto solar, ó. Deixa eu ver se a câmera consegue focar. Interessante, né. Isso aí, R$17,900. Vou mostrar de novo lá o contato pra vocês. Fechou. Aqui tem um contato aqui, gente. Tá melhor, ó. 11. 11. 9. 4, 7. 17. 5, 8. 9, 9. Rebaixado. Legalizado, gente. Do aqui o carro. Do Tiago. Tá ano 73. Fica mais essa dica aí. Quem curtir, gente, já se inscreve aí no canal. Ajuda a compartilhar pra gente arrumar um novo dono pro carro, tá bom? Fusquinha 73, gente. E olha só como tá a pole aqui, ó. Tá lotando, gente. Lotando, ó, de carros. Toda quinta-feira no Polo Esportivo de São Bernardo do Campo. Pra quem curte carro antigo, ó. Itens de época. Tem as barraquinhas de peça lá no fundo. Várias barraquinhas aqui, ó. De comes e bebes. Pra quem curte. Local bacana, tá? Pra dar um passeio aí na semana. Toda quinta-feira, gente. Começa por volta de 6h30. Até o último carro sair, tá bom? 10h e pouco, 11h da noite. Legal, né, ó. Forte abraço, galera. Até os próximos vídeos.